Música Olá, boa noite, estamos de volta com mais notícias. De 25 a 29 de abril acontece a etapa municipal dos Jogos Escolares de Minas Gerais, o GENG. Várias escolas de Poços de Caldas devem participar. A reunião preparatória do evento está marcada para o dia 5 na Secretaria Municipal de Esportes. Participam dos Jogos Escolares estudantes atletas de 12 a 17 anos das escolas públicas e particulares nascidos exclusivamente nos anos de 2008 a 2010, módulo 1, e 2005 a 2007, módulo 2. Em Poços de Caldas, os estudantes vão disputar basquete, handball, futsal, vôlei e xadrez nos dois módulos. Os primeiros lugares de cada modalidade seguem para a segunda etapa, a micro-regional. Poços vai sediar também esta fase. O Estado é dividido em 47 micro-regiões e cada superintendência regional de ensino ligada à Secretaria de Estado de Educação auxilia no andamento dos Jogos. O GENG é o maior programa esportivo social do Estado. Ele indica os representantes de Minas para os Jogos Escolares Brasileiros, Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares. Vamos agora à cotação do café. O mercado cafeiro fechou o dia em baixa. A saca do tipo 6, bebida dura, ficou cotada a R$ 1.284, variação negativa de R$ 2. Já no mercado futuro, com vencimento em setembro, a saca de 60 quilos fechou o dia em alta, cotada a R$ 279,50, variação positiva de R$ 2,50. O Plano Notícias termina aqui. Uma ótima noite para você e até mais.